Eu não era assim não, mas aguardei para subir para o cabelo dela, mas você viu? É lindo o cabelo da minha filha, eu tenho de dizer, ele cresce ligeiro, viu? Fica em pé, patinha, vê, deixa eu ver. O cabelo é muito danado, meus irmãos. Menina, olha, já que eu vim a primeira vez, agora na hora que der uma tarde eu venho, é só aproveitar o jarar aí, eu venho, arrumei o seu e-mail. Pois o assunto é grave a semana. Que negócio tá fácil, a foto aqui, dá pra vacante? É, filha. Ah, o seu nome. Como é que dá pra falar aqui? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. É, eu e eu. Ai, meu Deus do céu. Mulher do cabelo. É aí que ela toma, mas eu não vou cumprir. Eu não gostei dele não. Romanel? A Sandra até perguntou, é irmã dela. Ah, é? É. Ela disse que de goito não até, minha irmã. Eu mudei de número, eu peço muito de futebol. Bonita, fica mandando. Esse número não tem perfil, eu digo, ah, mas se é um número novo, como é que vai ter? Você nem sabia. Eu mandei pra ti, não. Mandou, não. Mandou, abarou, hein? Vete, né? Vestiu? Tem mal lá, Leilane? Tem mal. Aí, que serve, né? A calça. Mandei daquela coisa. Minha irmã. Aqui tem um monte de calça desse daqui. E assim, tia Noelia, rádio no meu cabelo. Só com uma escamada bem bonita. Tô fazendo a minha animação. Tá, fácil. Noemi, minha filha, cresceu. Passou da Camilinha. Hã? Não ama. Não ama. Eu falei, não, o quê? Não ama. Eu posso ver, ó, Val, o fio reto. Porque aqui tá fezinho, ó. Aí, depois eu dou a repicada. É, eu quero que você faça umas camadas. Camadas. O meu negócio é camadas. Ela adora camadas. Não é? Que dá um charme a mais. Eu fiz um na Camilinha. Ficou legal, sabe? Mas depois eu vi... Essa daí mesmo, né? Tá, ajeita aí, Emily. Eu vi que dava pra ter feito mais camadas. Por isso que eu queria traduzir, ela. Mas, verdade, eu vou te dizer, viu? Sim. É, corte... Oval o quê? Oval ou vezinho. Oval, eu corto depois pra não ficar aquele bicão. Isso. Quer levar o cabelo? Não. Não sei. Já. Só por isso. É só isso, tia Noelia. Agora, docinho de pelhúcia. Muito bem. Olha o celular. Não quero saber mais o celular. Mas era um fome, viu? E agora o colégio exige o pau de... E ela tá ainda fazendo terapia? Tá. Aqui, tu torce. Não, é o teto. Graças a Deus. Tu gosta de viver? É, sim. Sim. Tudo dela é sim. É, mas a Mirelle também é sim. É, ela só responde sim. Sim. E uma coisa que ela não gostava. O quê? É... Márcia, eu não vou ver. Tá bom, gata. Tchau. Não. Não, deixa eu te falar. Não, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Parar. Aí ela parava. E uma coisa que eu não sabia. O terapeuta daqui perguntou. O que que eu fiz pra trabalhar ela? Ela não. Olhei pra cara dele. Por quê? Todos os autistas têm dificuldade do não. Eles não aceitam não. Não gostam. Mas a Mirelle nunca teve isso. Não. Porque a... Não. Porque tudo da vida dela foi não. Não faça isso. Não pega isso. Tira isso. Não, 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 não. Eu vi descobrir. Ela tinha... Depois que eu descobri o autismo dela, com quatro anos e pouco, eu descobri que ela não conhecia o sim. Eu fiz terapia, por causa disso, acredita. Uma culpada. É porque tudo mais. Uma culpada foi a senhora. Porque tudo que ela fazia... Eu não sei. Não. Aí se ela dissesse... Vitória, sim, você pode. A história de mexer nas minhas coisas. Aí o que que acontece? Um dia a gente vinha lá do Azulão. Quando eu falava isso, eu chorava. De novo, eu choro mais. Eu choro mais. Aí eu disse assim, filha, você quer o picolé? Ela disse, tanto bala a cabeça, como foi com a boquinha. Não. E foi pegando o picolé. Como é que você não quer? Aí eu comecei a observar que tudo que ela queria, ela dizia não, ia com a mãozinha. Aí desde esses dias eu comecei a trabalhar ela com sim. Como era que eu trabalhava ela com sim? Cantando as músicas assim, sim, 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 sim. Ela ria. A Vitória quer comer sim, 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 sim. Aí eu fiquei bem mal, sabe? Minha congência. Mas é. Agora ela fala sim, tranquilo. Sim. Aqui em casa a gente só fala sim, sim. Aí o que que acontece? Quando eu comecei com essa história de terapia, os terapeutas acham incríveis eu ter trabalhado ela sem saber que ela era autista. Mas de qualquer maneira foi como se fosse o que eu fazia, entendeu? Eu, a mulher só conversando. E aí como é que foi? Era assim? Também. Era assim, né? É. Era assim? Era assim? Era assim? Eu vi a filha dela em geral. Era assim? É. É. A Lequinha, quando é que nós vamos lá fazer uma bagunça na cara que ela arregou, hein? Qualquer dia. Ela voltou, não falta a senhora, né? E a macarra pra mim, eu tô chamando a cabela da minha confiança. Mas eu insisti, sabe? Porque era lá aquela nossa polvão. Ela pôde tudo. Pôde tudo. É, era. Aí, né? Eu pude ser... Aí um dia eu ia... A gente viu fazer uma tripa dela lá no que a gente ia assim do colégio. Ela disse, não acredito. Diabulou ainda. Viu? Era um defeito do meu cabelo em novembro. Ô, coisa linda! Sério? Que vergonha. Meu afilhado. É. Sei com a minha mãe. A mãe dele tá acabando com o bichinho. E comendo aí o jeito. Tá vendo a mãe da funela dele? Ei, comadinha. Eu tô falando de queijo. Da negona lá. Sim. Aí eu disse assim, ôi, minha filha, tudo bem tudo? Ela foi... Ela é sede menina, muito abriguinho, sabe? Tá muito bom. Aí eu fui desistir. Aí, olha, a droga, a gente tá voltando. Eu não venho com as coisas que eu não vou vir aqui na outra casa, não. Porque quando eu não tinha filho, que eu não fui, agora que eu não... Que eu tenho. É, e ocupação. Aí, quando eu passo na porta pela tá, que eu passo pra ele, eu paro ligeirinho. Só é pra dar um beijo. Aí, ela vai... Parece comigo essa menina? Ela diz que ela é gordinha. Não, acho não. Ela parece comigo. Então, pronto. Aí, a gente vai embora. Só encosta. Viu, barato? Você já viu o nenémzinho dela? Não. Autista? Não, ela diz que... Meu irmão, o dia eu passei... Eu passei lá e ele tava na porta e disse, oi, gatinho. Aí, oi. O que é? Pode não. Não pode sair dali. Ela deixou ele mesmo fora. Ele mesmo assim, pula esse gladiado aí. Só chuta a cabeça. Não, vou morar na prisão. É, e o que é que a gente trabalha ele? Ele faz dar certo, viu? Eu sei que eu tô satisfeita com essa mudança que eu vou lhe, gatinho. Quer dizer, por quê? Meu grande medo era, elas não aceitaram. Não aceitaram. Não, não queria ir pra barriga nem pra passear, acredita? Quem que tá na sua casa? Lá? Eu vou deixar pras minhas, né? Quando tiver mais. Era o nosso desejo, mas já disse que não teria pra comprar ela agora não. Agora, ela é ruim, será que o senhor tá dizendo, não, mas é, vamos deixar a casa pra quando a gente for da Parnaí, já tem um local pra gente ficar. Quer ver a mamãe? Pois é. Não, não precisa não. Até disse pra ele mesmo, se eu passasse na faculdade de Parnaí, ele tem uma galera na casa da Mazé. Ô, pai de Mazé me importa. Aí, o prazer do que eu queria o meu irmão. Mas eu saí, né? Agora ela tá vacilando, viu? Não, e todo mundo conversou e tudo, mas ela tá irredutiva e meu pai fazer nada. Até a mamãe, graças a Deus, que a mamãe... Isso não é porque ela tá precisando do dinheiro. Tá não, mulher. A mamãe aceitou, viu? A gente ficou com medo da reação da mamãe, mas ela aceitou, entendeu? Outra também que tá me surpreendendo, minha comadinha, a mamãe. É? Tranquila. Tá. Graças a Deus. Tá pronto. Viu? O cabelo da Vivi diminuiu. Foi muito, comadinha. Era mais volumoso. Era assim. Você lembra, comadinha? Eu lembro. A senhora riu com cheio de pitão no cabelo da menina. Riu. Mas sabe o que é que era? Eu acho que era curtinho, né não? Não, era bem encaixadinho. E pega nos meus cabelos e diz que a Vivi tem mais cabelo do que eu não acredito, não, porque eu tenho uma moça. Não, ela tem mais. A senhora tem mais. Meu cabelo tá horrível, meu comadinha. Aí deixa eu te dizer. Agora não tô falando assim. Deixa eu te dizer. Ah, ah... Eu ia fazer meu...